No Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, prestai atenção, se teu irmão pecar, repreende-o, se ele se converter, perdoa-lhe, se ele pecar contra ti sete vezes num só dia, dizendo, estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram, Senhor, aumenta a nossa fé. De fato, para perdoar uma pessoa várias vezes só com a fé. Humanamente, nós não gostamos de perdoar. Se alguém nos ofendeu uma vez, tudo bem, duas, mas logo nós já dissemos, ah, essa pessoa não tem seriedade, nos cansamos de perdoar. Para perdoar verdadeiramente só com a graça de Deus. Saibamos pedi-la.